Será que essas músicas também são tão boas se você não escutar no YouTube? Bom, só tem um jeito de descobrir. Link na descrição. Mano tá cheio de zumbi no rap, em vez de cérebro eles querem hype. Cês são mais burros que o burro do Shrek, são mais falsos que esses seus que te danarem. Não cita meu nome, não é parceiro, meu nome mistura com interesseiro. Querem estar comigo ou com meu dinheiro, de mim só vou ganhar um dedo do meio. Cercador de gente falsa, pensa só que brisa errada, loucos pra roubar meu chakra. Eu já sabia que cê não valia nada e o que me envolver com você era uma cilada. Eu sinto o cheiro da sua falsidade de lonjão, como se fosse sangue pra um tubarão. Da onde que se arranja tanto tempo pra me criticar? Não tenho mais louça pra lavar, bando de Zé Povinho querendo meu mal. Viu tanto de inscritos e falou uau. Tira os olhos do canal, mano cês nunca me deram real. Tô vendidinho, pega no meu... Não tenho culpa que cê manda mal. Cercador de gente falsa, pensa só que brisa errada, loucos pra roubar meu chakra. Só me errada... 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 Só me errada...